Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 4, 3, 2, 1, vai! Esquerda 6, extralonga, manter por dentro, sobre alto e direita 6, sobre alto, salto, 100, sobre alto, curva escondida, esquerda 2, abre, 100. Esquerda 6, 160, direita 4, extralonga, sobre alto, 50, manter pelo meio, sobre alto e esquerda 6, longa, manter por dentro, sobre alto e direita 6. Devagar 70, curva escondida, direita, gancho, não cortar, abre sobre alto, 50. Esquerda 4, longa, 30. Manter a direita sobre grande salto, 80, manter pelo meio, sobre saltos e direita 6. E esquerda 5, lenta, longa, sobre alto, fecha para 3, sobre ponte muito estreita. E esquerda 4, longa, abre, 30. Direita 4, longa, abre, sobre alto, 100, sobre alto, esquerda 4, subida. 50, manter a esquerda sobre salto, 50. Esquerda 6, abre sobre alto e direita 4, fecha. E esquerda 5, longa, abre, 50. Cautela, alto e direita 3, fecha. E esquerda 3, longa, não cortar. E direita 6, e esquerda 6. 50, cortar, direita 5, e esquerda 6, longa, sobre alto, fecha. 30, pelo meio, sobre salto. E direita 5, longa, fecha para 4, longa. Abre, 50. Direita 4, sobre alto, abre, mantém pelo meio, sobre alto. E esquerda 5, abre sobre alto. E esquerda 4, sobre alto. 150, esquerda 4, 50. Esquerda 4, e direita 3, cautela, fecha para 2. E esquerda 3, abre, longa, ficar no meio, sobre 200. Direita 6, abre, sobre grande, salto, 80. Pelo meio, sobre salto, 50. Esquerda 5, sobre alto, longo. 120. Curva lenta, fechada, gancho aberto, a direita, não cortar, 80. Curva escondida, esquerda, gancho fechada, 80. Esquerda 6, 50. Direita 6, sobre alto, salto, 50. Direita 4, longa, sobre chegada. E esquerda 6, longa. E parar. Emerita 6, sobre alto, ideal. Virita 6, 0. Irás crystal. Virita 6, 0. Obrigado.